Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de resenha, sim, meus amores, tá chovendo a resenha aqui no canal no mês de dezembro, se você ainda não percebeu, eu tenho liberado vídeos extras, então já se inscreva aqui no canal ative as notificações pra que vocês possam receber as notificações e ficarem por dentro de todos os vídeos extras que eu tenho liberado aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, vai ser a resenha dessa base aqui, a base da linha Toshimi, base líquida da Miss Lari Eu já resenhei a base líquida vegana, se você ainda não conferiu, vou deixar o link aqui abaixo pra você conferir Então, gente, eu resolvi resenhar também a da linha Toshimi, então se você já quer saber o que eu achei dessa base é só continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão Bom, gente, vamos começar então, né, fazer a resenha dessa base aqui pra vocês A base, gente, que eu vou fazer a resenha hoje é a base da linha Toshimi da Miss Lari, tá? Ela não é uma base vegana como a outra que eu já fiz resenha aqui Se você ainda não conferiu, vou deixar o link aqui abaixo pra você ir lá conferir Ela é uma base líquida, gente, que promete um efeito aveludado e uma textura em mousse A embalagem, gente, eu amei, eu achei bem bonita essa embalagem rosa Como a outra, ela tem essa partezinha aqui que dá pra você ver a cor da base e aqui na frente também tem um quadradinho, ó, que dá pra você ver bem a tonalidade da base Essa base, gente, tem somente seis cores e a minha cor é a cor 06, que é o último tom dessa linha aqui E agora a gente vai fazer aquilo que eu sempre faço aqui com vocês Vou aplicar a base de um lado do rosto Vou mostrar pra vocês o antes e depois, né, o lado que tá sem base, o lado com base E no final eu falo melhor as considerações finais sobre o produto pra vocês Bom, gente, como vocês viram aí, né, eu apliquei a base só desse lado aqui E como vocês podem ver, gente, a base tem, ó, uma ótima cobertura Cobriu todas as manchinhas aqui, ó, do queixo, do nariz, do olho Cobriu tudo E eu vou aplicar agora do outro lado pra terminar o vídeo, né E falar as minhas considerações finais sobre essa base pra vocês E aí Se inscreva no canal Bom gente, agora que eu já apliquei a base por todo o meu rosto Eu vou começar falando um pouquinho da embalagem Das tonalidades da base A princípio, gente, a embalagem é de bisnaga Aquela embalagem que eu amo, vocês já sabem Que eu sempre falo que você pode cortar Pode levar na bolsa, que não tem risco de quebrar e fazer aquela bagunça Eu sou super a favor dessas embalagens Ela contém, gente, 30 gramas O que já é um padrão, né, das bases em bisnaga Geralmente vem de 29 a 30 gramas Ela tem 30 gramas Ela não é vegana Pelo menos, gente, na embalagem não diz nada Que ela é vegana como a outra diz Então eu acredito que ela não seja vegana, tá? E agora eu vou falar um pouquinho das tonalidades Gente, essa base, ela só tem 6 cores Da cartela de cor Como vocês viram aí, o meu tom É o último, que é essa cor aqui A 06 Porém, gente, eu não entendi muito bem Qual foi o intuito, né, da Miss Lari Nesse lançamento Porque eu fui na Beauty Fair E eles lançaram as duas linhas juntas E eles lançaram as duas linhas juntas Que foi a linha Toshimi, que é essa daqui E a linha Vegana A linha Vegana tem 18 tons de base Eu até reforcei isso no vídeo anterior Porém, essa linha aqui, Toshimi Só tem 6 cores Porque eu achei poucas cores Eu acho que poderia ter colocado pelo menos mais umas 3 cores Pra pele negra Vai fechar com 9 cores Eu acho que ia ficar bem ok Ou pelo menos 8, sabe? Porque aí entraria mais uns 2 tons Pra pele negra Achei que ficou faltando base Principalmente pra quem tem pele retinta Quem tem a pele mais quente Igual a minha Consegue usar a cor 06 de boa Que ela ficou, ó Bem certinho no meu tom, ó Tá vendo o rosto? Tá super igual ao pescoço Ao colo Tá tudo certinho Tá tudo da mesma cor Ignore, gente Que eu tô falando um pouquinho pelo nariz Porque a Redite hoje está atacada, querida Não tá fácil pra gravar vídeo hoje Agora que eu já falei da embalagem Já falei da cartela de cores Nós vamos conversar um pouquinho agora Sobre a base em si, né A qualidade do produto Gente, ela tem uma ótima cobertura Aqui na embalagem não promete uma alta cobertura Só promete o efeito aveludado E dizendo que a base tem uma textura mousse Mas ela tem uma alta cobertura Quando eu fui no estande da marca Na Beauty Fair Me informaram, né Não é que me informaram Tava tendo um workshop lá E falaram que essa base aqui Era uma cobertura mais leve E, gente, eu discordo Eu acho ela com uma cobertura de média pra alta Como vocês viram Ela cobre tudinho, gente Cobre mesmo Eu não achei ela com uma cobertura leve Eu achei ela com uma cobertura bem alta O que pra mim, gente Não é um incômodo Eu amo base com cobertura, sabe Eu acho que facilita muita gente no dia a dia Eu particularmente nem uso base fluida Porque é uma base que tende a ter uma cobertura um pouquinho menor E eu gosto de base de cobertura Principalmente no meu caso Que tem algumas manchinhas Como eu mostrei pra vocês Eu prefiro bases que tenham cobertura Porque facilita no dia a dia Você não precisa vir camuflando com um corretivo Você só aplica base e já tá tudo certo Então eu amo base com cobertura E eu, na minha opinião Achei essa base aqui com uma cobertura de média pra alta Eu não senti necessidade, gente De dar uma segunda camada Porém, ela aceita sim você construir uma segunda camada Eu fiz o teste Coloquei uma segunda camada E ela aceita bem Ela não fica craquelando depois de um tempo Não fica manchando Ela aceita bem uma segunda camada Mas eu achei que não tem necessidade Como eu mostrei pra vocês Ela realmente deixa esse efeito, gente Mais aveludado da pele, tá vendo? Fica uma pele sequinha Você vê a pele Você vê que a pele tá sequinha Mas fica um efeito mais aveludadinho Não fica aquele efeito mate tão seco Eu gostei bastante desse acabamento Desse efeito que ela deixou na minha pele Em questão da textura da base Ela é uma base bem grossinha, tá, gente? Ela é uma base bem densa Ela é bem cremosinha O que eu já reforcei aqui pra vocês Que é um tipo de base Que você acaba economizando Porque você não precisa colocar muito produto Pra poder fazer uma boa cobertura Como vocês viram Ela cobre super bem Então você não precisa botar muito produto Pra poder fazer uma pele boa Então você acaba economizando Uma coisa que eu senti, gente Ela é bem grossinha, né? Como ela tem essa textura, né? De efeito mousse Eu nunca tinha testado uma base mousse, gente Confesso pra vocês Essa é a primeira base de textura mousse Que eu tô usando E eu senti ela bem densa Na hora de aplicar a base na pele Eu achei que com a esponjinha Aplicou um pouco melhor Mas eu prefiro o acabamento do pincel Você consegue aplicar sim, gente, tá? Com o pincel, com a esponjinha Porém, ela não é tão maleável Quanto uma base líquida Ela é um pouco mais grossinha Um pouco mais densa Até mesmo na hora da aplicação Ela tem uma secagem bem rápida Eu achei que ela secou bem rápido Sabe? Mas é uma coisa que eu percebi Que ela não manchou, tá? Ela, você aplica na pele Ela vai secando bem rápido Porém, enquanto você vai espalhando Eu não senti que ela ficou manchada Na minha pele Outra coisa, gente É a tonalidade dela Se vocês perceberem aí Logo assim, quando eu coloco no rosto Ela fica um pouquinho laranja assim Eu já percebi que isso aconteceu Com as duas bases da Miss Lari que eu testei Porém, gente Pra mim foi super ok Porque eu tenho fundo de pele mais quente O fundo da minha pele é mais avermelhado Então quando eu coloco essa base Que ela é um pouquinho laranjinha Depois que eu vou aplicando na pele Ela seca E acaba se adaptando Se uniformizando ao tom da minha pele Então como vocês podem ver, ó Eu não estou laranja Agora, se você tem um subtom amarelado Vocês têm que usar uma base com subtom amarelado Porque essa base aqui Ela tem um subtom mais quente Então se você tem um subtom de pele quente Ela vai funcionar pra você Agora, se você tem um subtom de pele mais amarelado Então vocês vão ter que procurar Uma com a cor E o subtom mais amarelado Uma dica que eu vou dar aqui, gente É pra quem tem pele madura Eu recomendo você hidratar bem a pele Antes de usar essa base Porque pode ser que ela venha Talvez marcar um pouquinho Nas suas linhas de expressões Na minha Eu tenho linhas de expressões Aqui embaixo Não marcou Mas como eu falei com vocês Que ela é uma base mais densazinha na hora de aplicar Pode ser que ela venha marcar Se você não fizer, né Uma pré-maquiagem Digamos assim, né Tonificar Hidratar bem a pele Então uma dica que eu dou pra você Que tem a pele seca Pele madura Dá uma boa hidratada Antes de vir aplicando essa base Em questão de cobertura, gente Pra mim ela tá super aprovada Ela cobriu todas as minhas manchas Eu, assim, amei o efeito da pele O acabamento que ela deixou na minha pele Eu achei bem bonito também Eu gosto desse tipo de acabamento Não ficou aqueles mates sequinhos Sabe, deixou esse efeito mais aveludado Eu gostei bastante Em questão da durabilidade, gente Ela durou umas 7 horas na minha pele O que eu achei um tempo bem ok, tá Não achei que durou pouco tempo Se eu fizer uma preparação de pele, gente Mais elaborada Ela segura mais tempo Mas, assim, só a base Testando só a base Ela durou de 6 a 7 horas Porque eu deixei pra testar Nesse calorzão que tá fazendo aqui no Rio, né Então, assim, ela teve essa durabilidade De 6 a 7 horas somente com a base Em questão de preço, gente Eu não sei dizer o preço Mas eu acho que ela é bem baratinha Porque essa base aqui eu recebi da Miss Lari Como eu reforcei já pra vocês A minha cor é a 06 E pra mim, gente, essa base tá super aprovada Eu gostei bastante da base Eu gostei bastante da cobertura Do efeito que a base deixou na minha pele Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostam de vídeo, assim, de resenha de base Deixa aqui aí embaixo A base que vocês querem ver resenha aqui no canal Que quem sabe eu não trago pra vocês Não esquece de dar seu like Ativar as notificações Se inscrever aqui no canal Pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão Um beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau